...com o próprio gônico, aleluia, lá nos Estados Unidos, a cantora Nery Moura, no ano de 1902, ela foi militada por Bilingrã, Bilingrã o maior pregador da história moderna, e ela disse, depois de ouvir a mensagem do evangelho, eu não preciso de Jesus, no dia seguinte, morreu no seu apartamento, no ano de 1905, o homem foi nome Tancredo, o candidato do PDS, ele disse, se eu tiver 500 votos, nem Deus vai me tirar desse trono, o voto ele conseguiu, mas um dia antes, ele assumiu o trono, a presidência, ele foi morto, aleluia, ou glória, nós viemos pegar, isso não é consequência da fama, ...com o homem pode até conseguir levantar a toga de Babel, a toga de Babel foi levantada, mas ela teve que cair, porque segundo o estudo diz, que a toga de Babel foi levantada, para o homem ser visto, para o homem levar fama, para o homem levar reconhecimento, ...com o homem não merece fama, o homem não merece reconhecimento, você pode ver, que quando um cantor, está sendo muito seguido, um cantor está sendo muito, muito bajulado, um cantor está sendo muito idolatrado, você pode ver, que ele morre, ele não dura muito tempo, ...com o homem não merece reconhecimento, agora quem já leitou, do saboso que morreu, ninguém lembra mais do grupo literato, ninguém lembra mais da época morbo, ninguém lembra mais do sol e da julho chorão, ninguém lembra mais do M-Express, ninguém lembra mais do M-Sinalece, mas passou dois mil anos atrás, ...com o povo não esqueceu de Jesus, não esqueceu da morte de Jesus, esse nome é poderoso, o único que merece glória, o único que merece fato, o único que merece reconhecimento, é o nome de Jesus Cristo, ele tem o nome acima, de todos os nomes, aleluia, ...com o povo queria levantar, o povo queria levantar, o povo levantar, corre de Babel, que fato, mas Babel significa confusão, Deus só podia explicar, e os homens pararam de duplicar-se nome, além de os homens querem construir a torre, eles queriam colocar o nome, eles queriam fama, eles queriam espada, eu quero pegar contra, a consequência da fama, aleluia, ...com o povo, isso vai se amostrando, isso vai se aparecendo, porque o mesmo satanás, que te levanta, ele te derruba, o mesmo satanás, que te dá com a mão, ele te dá com o outro, oh glória, o mesmo satanás, que usa os meus colegas, pra bater nas suas costas, é o mesmo que te mata, você não tem amigo, você não tem terceiro, ...com o povo, na hora que a barra come, na hora do vamos ver, é cada um por si, e Deus por todos, aí você vai lembrar, se for necessário Deus fazer, você perder tudo, fica num buraco rasgo, num buraco mais fundo, pra você reconhecer, o homem só reconhece quando perde tudo, ...com o homem só reconhece quando eu tô na lama, o homem só reconhece quando eu tô no pó, tantos da Cracolândia, eram empresários, perdeu casa, perdeu empresa, perdeu família, perdeu esposo, perdeu fundo, e tá lá na lama, porque que o homem tá lá em cima, e ele perde tudo que tem, ...com o homem só reconhece, e pra ele reconhecer, que tem um Deus que tem muito mais pra dar, do que o diabo pra tomar, oh glória, tem um Deus que restaura, tem um Deus que transforma, ...com o homem só reconhece o que tem muito maisham, porque o diabo pra dar, 282 com um cara com um cara, que é o melhor que o Senhor, você precisa de um perspective night, vocêiesz que Jesus Cristo Ele está no mundo Aceitado a terra de Deus Jesus Cristo Ele está Acima de todos os homens Você vai no túmulo Da época barco Vai no túmulo Do Charlie Brown Jr Vai no túmulo Do ex-espécie Vai no túmulo Do literato E não vai você ver Que lá está escrito Glória, mas se você for Israel O túmulo de Jesus está escrito Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Ao terceiro dia Não passa dois meses Que o cantor morreu Não passa um mês que o cantor morreu Aí ninguém mais quer saber Da música dele Aí o povo era em perecer Ele só adorava o cantor Porque tinha fama Aí o cantor morreu Ninguém escuta mais a música Mas Jesus Cristo Ele morreu há dois mil anos atrás Foi transformar o mundo De tal forma Que deu seu único filho unigênito Para que todos que nele creia Não pereça Mas tenha a vida eterna Mas Jesus Cristo está sendo leitado Ele não foi esquecido Ele está sendo exaltado Já se passou dois mil anos atrás E ele está sendo leitado E ele está sendo leitado Ele está sendo glorificado Ele está sendo exaltado Deus me levantou Para liberar uma profecia Sobre a tua vida Aleluia Esse mundo de fama Que você está vivendo Esse mundo de paz e laçada Esse mundo de reconhecimento Que você está adorando Eita glória Lá na frente Deus vai criar uma confusão Deus vai criar uma situação Lá na frente Deus vai criar papel Papel significa Glória confusão Deus vai criar uma situação Para mostrar que você é pó Para mostrar que você é cinza Para mostrar que você é uma folha Que cai no céu É cavalo de Satanás Você não é nada sem Jesus Deus vai criar uma situação Para você parar de falar Ou de achar que o teu Deus É o teu dinheiro O teu Deus é o teu forró O teu Deus é a tua cerveja O teu Deus é o teu funk O teu Deus é a tua quadrilha O teu Deus é o teu fuzil O teu Deus é o teu tráfico Deus está mandando eu te dizer Quem não vem pelo amor Vem pela dor Cai na mão do PCC ele mata Cai na mão dos pisos ele mata Cai na mão de Deus Sofre na AIDS Sofre no câncer Apobrece na cadeia Ai, mas Deus não mata Porque Deus corrige e castiga Todos que o amam Se falar não adianta Falar você cita Falar desacredita Falar você vira as costas Agora vai vir o corrigimento Quando eu vi o corrigimento de Deus Não tem quem não se confronta O corrigimento de Deus Quando Deus corrige o pecador Quando Deus preza a mão no pecador Não tem quem não se confronta Se for necessário Deus te põe no buraco Se for necessário Deus fazer você perder Tudo que tem pra você Importar pra presença dele Ele vai fazer A primeira vai nos relatar No livro de Marcos capítulo 5 Verso 25 Que a filha é uma mulher Que padeceu de após anos É pica Um fluxo de sangue Segundo o ensino diz Que na lei civil Judaica Se a mulher manasse sangue Foi mais de sete filhas Ela era impura Ela era impura E quem tocasse nela Ela era impura Aquela mulher A bíblia diz que gastou Tudo que tinha Mas os médicos não podem curar ela Ela gastou durante doze anos Todo o seu recurso financeiro Mas os médicos não podem curar ela Aleluia Aí quando ela perdeu tudo que tinha Ela ouviu falar de Jesus E disse Se tão somente tocar Tocar nas suas vestes Serei curada Ô glória Quando o impedimento saiu Quando a vida boa acabou A vida tá boa Pra quê? Pra que precisar ouvir a palavra de Deus? Tá tudo bom A saúde O dinheiro O emprego Aí o coronavírus Agora você precisa de Deus Você não precisa de um pedaço de pano na cara De um álcool gel na mão Você não precisa de segurança E brindar o carro E colocar a câmera nas casas Se Deus não guardar a cidade Em mão do juro sentinela Você precisa de Deus pra te guardar Precisa de Deus pra guardar tua família Precisa de Deus não vai na sua casa Quando aquela mulher perdeu todo o seu dinheiro Ela quis saber de Jesus O homem só lembra de Jesus Quando a vida boa acaba Deus já permitiu tua vida boa acabar Tua vida de fama Você alava e o canto e a séria Alava a dominar a cândola Eita glória Eita glória Além do povo querer levantar a borre Cujo termo no cúmulo tocar-se no céu O povo queria Colocar o nome Eles queriam reconhecimento Eles queriam fama Eu tô pegando contra consequência da fama O povo queria tanta fama Tanto reconhecimento Que ao invés de brincar com o polícia Ao invés de brincar com o PSC Eles vêm brincar com Jesus Pegou o nome de Jesus Porque Jesus não é imagem Nunca viu Jesus Aí coloca ele de capela no olho na imagem Nunca viu Jesus Aí coloca ele de olho azul na imagem A imagem tem olho mas não vê Tem boca mas não fala Tem mão mas não palpa Tem pé mas não anda Aleluia A píblia diz que bem-aventurado É aqueles que não viu mas creu Mas não viu Jesus Mas nós crê Mas sinta ele Oh glória Jesus morreu de braços abertos Na cruz do calvário E de cabeça baixa Jesus morreu de braços abertos Porque o braço dele não tá encolhido Pra não poder salvar Jesus morreu de cabeça baixa Porque o ouvido não tá gravado Pra não poder ouvir Se você aclamar Ele vai inclinar a cabeça Não ouviu o teu clamor Se você aclamar Ele vai escrever a mão Aleluia Que geram tanta fama Pegaram o nome de Jesus Pegaram o nome de Jesus no carnaval Rogério como um cachorro E maconheiro e satanás como um bobo Pegaram o crucifixo Colocaram na ponte íntima de Jesus Aí vieram coronavírus Agora o coveiro do século 21 Está sendo mandado embora Porque não tem mais terra Pra enterrar os caixão Tanta morte A ilha de Deus se acendeu Porque o povo falou no carnaval Como se Deus tivesse morto Mas Jesus mostrou que tá vivo Que ele reina Ele é amor Mas também é fogo Fogo gosta de nós Ei Lá na Lá nos Estados Unidos Lá no Canadá Está pegando fogo na cidade Está queimando carros Famílias Pessoas Lá no Mato Grosso Já tá tendo O alaspeamento do fogo O fogo de Deus tá na terra A ilha de Deus tá na terra A mão de Deus nasceu na terra A pelhas assassinas A verática Que sete ferruadas por segundos Já está na Coreia do Norte A terra dessa roupa Lá no Dutô E essa pelha tem Sete ferruadas A pedemossas Os cientistas chamaram Que a pelhas assassina A duvem de gafanhoto Tá devorando já Aleluia Na fronteira do Uruguai Devorando a lavoura É por isso que o arroz aumentou E o peixe aumentou Aleluia Você lembra da doença em bola A doença em bola Só ficou na África A doença em bola Pegava-se a doença em bola E morrinha Depois de cinco minutos A doença em bola Só ficou na África Mas o coronavírus Ele se espalhou Porque na época da doença em bola Ninguém brincou com Jesus Mas na época do coronavírus Eles brincaram Passou na mídia Eles queriam tanta fama Que escolheu Jesus Um nome poderoso Pra querer brincar Aqui pediu Então você Mas Deus perdoa Mas Deus é amor É perdoa a língua ruta Que tem a língua maior Que é a garbata Ele perdona Então vamos ver na Bíblia A Bíblia fala que o pecado Contra o homem é perdoado Mas o pecado Contra o Espírito Santo Não tem perdão No carnaval pecaram Contra o Espírito Santo Pecaram de cairnecer E falar de Jesus Como se ele estivesse morto Deus não deixa cairnecer E no clome plantar Vai colher Você vai colher cada piada Que você faz do pastor Que você dá risada do pastor Você vai colher A cada palafão Que você siga o pastor Você vai colher rapaz O mundo tá colhendo A cervego rixe A safadeja A cara de pau Que brincaram com Jesus No carnaval O mundo tá colhendo O mundo tá colhendo O mundo tá colhendo Colhendo com sangue Porque é assim que Deus faz Não brinca que ele não Que ele é fogo Ele é fogo Consumidor Você acha que nós tá brincando Com o evangelho Você acha que nós tá brincando Que a palavra de Deus Meu filho Nós veio pegar Muito seu chamado E todo seu escolhido Aleluia Aleluia O Cazuza queria tanta fama O Cazuza queria tanta fama Que teve coragem no chão do canecão No Rio de Janeiro E fumar maconha E soltar pro alto Fala Deus Esse é pra você Morreu duro de pedra Morreu de AIDS Porque com Deus não se brinca Deus é fogo Deus é fogo O John Lennon O John Lennon Fundador da Pantapitos Queria tanta fama Que foi no jornal Intervistado E falou que o evangelho Acabar Que ele era mais famoso Que Jesus Satruçou no inferno Porque já bateu as botas Aleluia Aquele que morrer sem Jesus Aquele que não tiver o nome escrito No livro da vida lançado No lago de fogo Deus te convida A escrever o teu nome No livro da vida Queima Deus veio desfazer A obra do diabo Vivendo a vida com a abundância Enquanto eu tô pegando Tu é curado Enquanto eu tô pegando Você não vai divorciar Enquanto eu tô pegando Você vai parar de ter esposa Esposa Enquanto eu tô pegando Você não vai abandonar tua casa Desfaça a mala Enquanto eu tô pegando Deus vai avançando Deus vai avançar Uma nova história Enquanto eu tô pegando Enquanto eu tô pegando Enquanto eu tô pegando Aleluia Cuidado com o seu modinho de fama Você vai ser elogiado Você vai ser elogiado Vai ser elogiado na quadrilha Vai ser elogiado no tráfico Aquele que pisou no teu carro Você fala que vira finado Nasceu desse jeito E morre desse jeito Para de ser besta Mas ninguém aqui na terra Aleluia Pode te desrespeitar Você pode te assaltar Bambambã Pode te assar O rei da cocada Mas Deus matou o faraó E o seu exército Porque ele achou que mandava Na terra ninguém se manda Quem manda na terra é Deus Vai lá Vai lá pagar Para o coronavírus ser curado Sair da terra Vai lá Ô glória Vai pagar para a arte ser curada Vai pagar para o câncer ser curado Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus O homem não quer saber de Deus Qual a cara do dinheiro Cara que tá muito ocupado Mas quando Deus permite a AIDS Permite o câncer Ele vai cair O rei da coisa O rei da coisa é Cair na mão do Deus O rei da coisa é Cair na mão do Deus Porque Deus vai fazendo sofrer A boca a pouco Deus vai apertando Cai doendo Você é barro É pó É cinza Ele vai morrendo Até você Olhar para o áudio E falar Deus chega Eu volto para a igreja Aleluia Ei, afastado Ei, desviado Sabe o que Deus vai lá dizer? Ele não desce a obra pela metade Você quer ou não? Você acredite ou não? Ele vai cumprir a obra Que ele começou na tua vida Ele vai te trazer de novo Ainda que seja pelos cabelos Comecei que eu Ele vai sacudir a tua alma Ele vai te trazer de novo Porque o que ele começou Ele não desce pela metade Ó, mas não, sim Ele vai te trazer das